Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Não, foi o Jarbas que pediu, não sofreu não, ele só mandou... Ele só falou o seguinte, ó... Mande o Fábio tomar no cu e um abraço para o Ibura. É... Deu com ele também, na moral? Deu com ele não. Não, você não. O rapaz que mandou aí... Oxi... Ei, diga isso para o meu amigo não, rapaz. É... Vai lá da puta, rapaz. Deixa eu pedir até uma pizza aqui agora que eu fiquei com raiva. Caralho, Binho. É... Tá parecendo mulher buchuda, ficou com raiva, tem que pedir comida. O bicho quase morre encasgado aí com meia... Caralho, Binho. Ficou bem gostosinha, viu, Binho. Olha de lado, olha de lado. Tem física, pô. Ó. Você tá falando de quem? Binho, que medo é essa, Binho? Binho, é jogador aí, pô, de futebol. Por quê? Eu peguei a biscatezinha? Gostou? Biscate não, Fábio. Que isso? Que isso? Caralho, Binho. Estou indo para baixo aqui, dá para ver até as próprias tetas. Que doideira. Binho, vai bater porrita, eu jogando videogame. Vai tomar no cu, pô. Espera aí, pô. Mas saiu vindo no X-Video. A gameplay que eu não mostro. É. A gameplay que eu não mostro é o cu, viado. Fábio Gogue, hein. Meu lanchinho da madruga. Linguiça com leite de macho. Oxe, seu gol. Deixa eu pedir aqui rapidão, gente. Enquanto você tem rápido. Pera aí, caralho, ele está correndo aqui. Rapaz, o Bahia está com a mão no peito aqui, ó. O Bahia está com um ataque cardíaco, então. Pegaram a chave aí, ó? Peguei aqui, vou abrir a porta. Ó, Bahia, se tu viu... Deixa eu ver qual falta o que eu pedi. Fabinho. Peça não, pô, na moral. Oi. Eu pedi para a minha mãe pedir aqui. Não, não, não. Se cuide, pô. Diga a ela, mãe. Tá cara, pizza. É melhor você cuidar. O que é que ele fala? Tá cara, pizza, viado. Tu já jantou, na moral? Eu já. Então pede não, pô. É. Mas é minha mãe, porque quer. Já vi puta com direte, Fabio? Ei, rapaz. Se vocêirar botar a minha mãe no meio, eu boto na lavorada, né? porque que era ae, bimbis. Ei, rapaz. Ei, o Prato é ruim de acertar. É melhor acertar cacaquema. Ué, tem uns pretos aqui. Tem o que, rapaz? Na uns prato aí. Eu entendi outra coisa. Eu também. Solta! Espera aí, Bahia. Eu escutei o Bahia falar outra coisa aí. We have a... E aí, essa palavra aí vai dar bamba. Está menos claro alguma coisa aqui. Ah, bom. Porque na vez que você falou, eu tive que deletar a porra do Voddy, filho da puta. Eu falo? Caralho, nada, pai. O que faz isso aí? Repete pra mim aí. A N-word, rapaz, menino. Nunca. Falou. Falei nunca. Você falou. Caralho, esses caras estão deletando o voddy. É claro, vai tu ficar. Deixa eu botar a minha live aqui e mandar uma palavra pro N aí pra você ver o drama. Rapaz, pro N. Pro N, caralho, problema também. É, pô. Mas é o N americano, pô. Padrão americano. Ah, me aceito. O rapaz, pronto. O rapaz de Walking Dead pra ficar melhor. Eita, bora. Ele já foi embora, bora? Por que tá falando assim do carro, pô? Não é o carro não, é o outro. Ah, entendi. Eu tô na sala do sentimento, tá? E o lanterneiro só quer a luz dele. Que ele, quando derruba o carro, apaga a dele lá. Bahia, como vai pra matar as aranhas que tá na parede? Rapaz, eu acho que não mata não. E aí, time? Tá me vendo aqui em cima? O bicho meteu. Dai, dai. Caralho, tu tá na sacada, bicho. Rapaz, eu tô querendo ir aí em cima, mas assim, o rapaz do Açote não tá querendo deixar não. Eu tô com frisbee na mão. O Fábio tá fazendo o que aí? Tá pedindo pizza ainda? Aham. Meu Deus do céu, Fábio. É podre, é o negóciozinho do time. Tô na mara aqui, calma. Sai da mara aí, Fábio. Pera aí, não tira a mara agora não, rapidinho, pô. Ele segue até aqui? É, mas tá batendo até na porta ali já, pera aí. Ele segue? Nutella? Tem um caba com a luz aqui, ó. A máscara do homem de ferro. Ele segue! Errou! E deu lá no menino, rapaz, aqui, vô. Rapaz, eu tenho que subir a escada, né? Tem um mop aqui, ó. Ó, é concentrar a energia do espelho. Agora me pegou. Mano, uso! Ô, 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 Ibura. Vem, vem, vem na direção que eu tô. Bota o cu na parede, rapidão. Oxi! É o quê, rapaz, hein? Glory hole, protestar um sentimento. Não, 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 nada disso. A gameplay não voltava. Valeu, vai, levou a tonhada, corre! Coloca o fragmento de todo... Beleza, são cinco vítores. Eita porra, tomei no cu, velho. Eu tinha um prato, joguei o prato sem querer, me fudi. Ele tá atrás de mim, ele... Ele tá. Ah, puta que pariu, olhei pra perto, meu susto, o cão. Eita, tomou a sorte. Rapaz, botou eu de quatro, ó. Vem pra cá, Ibura, Ibura, Ibura! Deixa eu ver essa cena. Vem pra mim, Ibura! E nem um cabavino aí, isso aí, cara. Deixa ele vir, pô, deixa ele vir! Cara, ficaram tarados... Quando você estiver aqui na porta, você me avisa. Tá vendo a luz aqui, a minha luz? Ele tá do meu lado. Me fudei. Oxe, faltou... Não estou! Ele tá guardando o caixão, fica aí. Rapaz, fala nesse ângulo aqui. Posso abrir a porta? Pode, pode, pode. Agora pode. Vem, vem. Caralho, o Bahia tava quase... Pera aí, Bahia, deixa eu ser tarado, cara! Oxe. É agora no videogame mesmo? O Bahia aqui tá com a taradice que eu tô aqui na posição... Taradice por quê? Eu tô só seguindo aqui. Aqui eu vou mudar a máscara de ferro, pô. Cara, é sério que a gente nunca vai passar nenhuma fase. É aquela outra fase aqui. A gente tem que passar a primeira. O problema é que tá complicado, né, velho? Tá foda. Ele diz aqui que é pra pegar os 5 meninos rapazes e fazer o galetico round. A voz de Bahia é igual a do Chaves. Cara, todo mundo fala isso, velho. Tô começando a cobrar a Royal do Bahia aqui. Pro Bahia, na verdade, né? Não é do Bahia. Pro Bahia. Caramba, que susto. Tem um fragmento do espelho aqui, tá vendo? É? É. Vou pegar um fragmento dos meus amigos aqui, ó. Eu sei lá. Caramba! Ai, cara, que susto. Berreiro da peste. Ó, ali, ó. Foi mal. Palameda! Tim. Rapaz, eu... Caramba! Calma aí que eu tô chamado, nigga. Deixa eu ver aqui. Tim. Tim. Eu tô sozinho, tá? Pronto, agora vamos salvar. Salve, meus amigos! Salve, meus amigos! Aí sim, hein? Aí sim. Vai pegar isso aqui, ó. Rapaz, tem um ritual aqui na mesa, ó. Pega essa porra, homem. Caramba, pôr na caldeira, consertar... Biu, 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 biu. Fecha a porta. Corre! Que porta que eu bota aqui? O caba tá ali. Ele não abre na porta? Ele é burra, é? Eu sei lá, meu irmão. Vai pagar pra ver? Ele tá com a mão ocupada, pô. Segura a corrente. Ai, caralho! Porra, caiu um caba nu aqui, véi. Filha da puta. Chega, deu... Chega, deu pressão alta aqui. Pressão baixa aqui, pô. Vai tomar no cu, véi. Deu pressão alta, pressão baixa. Porra! Um caba nu caindo em cima do cara, porra. Aí é foda. Ai, a gente fechar aqui, vai. Que essa ponta tá mutando, não. Tá de sacanagem. Tô subindo aí de novo. Eu acho que o segredo tá nessa porta aqui, véi. Tem as armas aqui, né? Com a peste. Vocês chegaram a ver a sala do ritual lá? Bion, vou te falar um negócio muito tranquilo. É o vídeo, é merda nenhuma. É aqui, burra. É aqui. Ah, não, beleza. Mas tem que ter o fragmento e colar os vidas aí, né? Os vidas, os siri. Siri é fogo. Essa aranha. Ó. Aranha petita. O Bahia tá confortável ali na posição que ele tava pegando. Achou a chave, achou a chave. E onde é? Key to the basement. Ó, e basement é bom. É, basement. E o cara aqui vai ir, porque tu não disse o demônio. Ele tá quieto, Fábio. Eu tô bugando ele, Fábio. Tá quieto o cara, porque eu não vou ficar com o vídeo nele. Vai embora, Fábio. A gente tá precisando pegar esse fragmento aqui, pô. Caralho, é para essa capa do CD do Sepultura aqui, ó. Ei, dá pra pular a janela aí pra salvar alguém? Não, pera aí. Não pula não, porque o rapaz tá perto aqui. O que tá querendo roubar a chave? Caralho, tem um puzzle aqui. É sério isso? Que igual aí, quando for de pular que eu pulo. Ele tá na escada pra subir. Pô, ele tá ali enrolado com um puzzle. Vem aviso quando for a hora, meu irmão. Beto e balanço. Caralho, aqui mostrei a arena. Pode vir, pode vir. Eita, que susto o caralho. É um amigo aqui. Aqui tá ali. E agora? Salvar os amigos, né, Victor? Salva aí. Tô... Beijo e salvo. Peguei e foi em merda, Bahia. Onde é que é o beijo? Ah, tô vendo aqui, ó. É um, dois e quatro, pô. É não, tá tancado no outro lado aí. Um, dois e quatro aceso e... O, 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 o três e o cinco pôde. É, um, dois e quatro aceso. Bahia, tu percebeu que o lugar que a gente tá tancado pelo outro lado. Ó, rapaz, tem um bairro pendurado aqui, ó. Não existe. Ei, tô ouvindo uns negócios estranhos aqui. É um... É. Tem um VG aqui, tem um VG aqui fora, tem um VG aqui fora, mano. Tá vindo pra cá. Aham, procurrei. Moncão, onde é que é o... Eita, caralho. Vai tomar no cu, porra. O que foi, Fabo? Essas alucinações que fez quando dá no boneco aqui, meu irmão. Filha da puta. Sai daí, sai daí, buraco. Onde é que é o vazimento, Fabo? É, literalmente é embaixo. Ah, mulher, mulher. Oi, vidro aqui. Mulher, aninha. Agora deu crank, espadinha. Como é que vocês pegaram essa aranha aí, velho? Binho, binho, juro pelo que você quiser, velho. A nega tinha pelo menos oito... Bicadeira, meragã. Pra cota serena, oito... Eita, o cara me viu. Ei, peguei um caco de vrido. É, tem uma sala aí, buraco. Aqui, ó. Bota no espelho. Tô voltando aí. Eita, mas agora não. Agora o rapaz do açoite tá brabo ali. Eu balei com quatro. Eu vou com o meu cara ao contrário. Rapaz do açoite, não vou tancar no ganante. Rapaz do açoite é o capitão do mar. Eita, vim! Sai! Eu ganho a caquena nele, velho. Sou foda, velho. Joga o prato, joga o prato nele. Vem! Dica de amigo, meu. Corre não, viz. Você tá lá atrás, tu não. Tá lá atrás dele. Rapaz, não sei no que pra apoiar, não. Me perdoe! O xiii. O xiii, me pegou. Tá fazendo cosplay de monstria, velho? Time. Calma, como é que eu vou subir aí? Vem, eu tô no... Ele tá em cima? É. Ei, mas eu fui passar aí a mulher... Fala aí, seu madruga, mas não se... Calma, mas não se... Dá pra ir? Não dá? Dá como? Vem cá, Bahia. Tem Bahia não, Ibura. Eu tô atrás de quadro. Calma, eu vou botar o... Aqui, pronto. Oi? Aconteceu alguma coisa. Ei, ei, calma! Caralho, tem jeito demais aqui, bicho. É, então, eu fiquei preso... Uuuuh! Uuuuh! Desci! Eu tô preso. Time, eu tô preso. Fala no cu, Bahia. Fecha a porta ali, cara. Time, eu tô preso. Eu achei que tu vai atrás de mim! Bahia, eu tô preso. Cheguei, Vitor. Onde tem os trecos aí, Bahia? Isso, Bahia? Onde tem o quadro do Zorno? Eu não tô entendendo nada do jogo aí. É, é, é... Tem algum número aí? No... Na alavanca aí pra rodar? Na alavanca? É, tem que rodar aí, pô. É um 3 e 4. Sai, Bahia! Sai, Bahia! Sai, Bahia! Sai, Bahia! É ele mesmo, puto. Vai tá aqui, cara. Vai lá. Pera aí. Esse Chaves, ele veio direto da... Bahia é o bicho, né? Vai, 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 vai. É um 3 e 4, pô. Cuidado! Cuidado! Joguei o prato nele, corre! Um 3 e 4, pô, Enigma. Fala, bom. Time. Tá bem. O Enigma. Eu corri pra caralho, véi. O Enigma, time. Eu tô perto do Ibura. Ibura! Calma, calma. Calma, calma. Ok, olha pra mim. Vou subir, vou subir. Como é que tá aí dentro, pô? Eu resolvi o Enigma. O cara me matou dentro do Enigma. Parabéns. Ai, cara, que susto. É um 2 e 4, hein? Você quer um 3 e 4. Pô, irmão, e encerra o Té, Suzana? O maluco é um curapaica. Calma. Eu ia falar, você me fala. Eu ia falar, paica, não. Fala, não. Fala, não. Fala, não. Fala, não. Fala, não. Cura, cura, pica. Fala, atrás, atrás. Vem pra trás. Eu caí, cura, paica. Eu caí, filho da peixe. Eu tô aqui, ó. Bahia, você é um advogado de respeito. Quase um doutor Gilmar. Fala essas coisas, não. Ei. Doutor Gilmar! Eu pensei que eu só não via mais. Irmão, Bahia, só tem tu vivo, Bahia. Bahia, só tem você vivo. Não, agora tem o Fábio também. Cara, o Bahia tava escondido ali. Bahia! É, Fábio. O nome disso é Stealth. Bahia! Agora, Fábio. O que a gente faz? Bahia tem que salvar os dois. Eu vou correr. Como é que a gente vai entrar aí? Paga essa materna. Bahia, ele tá aqui atrás, Bahia. Bahia, ele tá aqui atrás, Bahia. Bahia, ele tá aqui atrás, Bahia. Tô vendo, tô vendo. Bahia, ele não tá vindo. Ele não me viu. Bahia, ele tá atrás de você, Bahia, ele me viu. Corre, Bahia, vai, 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 vai. Por Deus do céu, Fábio. Vai, ele vai lhe matar, Bahia. 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 Vai não, Fábio. Agora vai. Meu Deus do céu, Benito. Foi pra caralho, né, velho? Tá vendo que o satanás aí berrando a tua vida é foda? Não ouviu aí o chamado, Bahia? Ouvi. Eu não entendi como é que você abriu aquela porta ali, não. É, tem o puzzle, pô. Perto dali, que é umas velas. Eu não resolvia mais o puzzle. Resolvia não, é? Não. Vai, velho. Não fodeu. O pior é que quando o Vitor falou uma coisa certa na vida dele, o bagulho dá ruim, tá ligado? Eu só vi ele meia hora na parede ali, futucando naqueles botão. Eu fiquei tentando. É que tá caindo aí, velho. Fala aí, Bahia. Calma, calma, mas não se irrite. Rapaz, você monetizar mesmo? Só pra gente testar, pô. Vai com os caras querendo monetizar. Calma, calma, mas não se irrite. Não, fala que nem o Chaves, pô. Tá muito sério aí. Vocês querem demais. Ei, o que é isso aqui? É calma, calma, mas não se irrite. É assim. Mas essa arena tá com um negócio nas costas dela. Não é a chave, pô. A chave da mansão. Aí, peguei. Abre a porta pra gente. Chave da mansão. Tem o cão na minha mão. Deixa eu ver se tem coisa aqui. Ô, Binho, por que você tem que ser assim, cara? O que foi, cara? Subi aqui. Ei! Total feisória, fiz o mesmo lugar, cara! Eu vou lá em cima. Peguei a chave da mansão também. Bora. Tu é bom, Binho. Meu irmão, o pior é que o bicho já tá andando, que eu tô escutando ele sacudindo chicote e dai. O pior é que essa porra muda, mas tem hora que não muda, entendeu? Doideira da porra. É? É. Tem hora que eu não levo susto ali, tem hora que eu levo. Olha essa gaveta aqui, prazer. Tomei um susto da peste abrindo essa gaveta uma vez. Foi bom falar. Tinha o carinho adentro, né? Ai, porra, fez agora. Só porque eu falei, véi. Ó, a gente tem que botar os fragmentos... Um, dois e cinco. Um, dois e quatro, quer dizer? A gente tem que botar os fragmentos no espelho e fazer cinco sacrifícios. Peguei outra chave aqui. Eu acho que é as aranhas de sacrifício. Espero que seja. É, aranhas. Agora não, agora não. Agora o foda, meu irmão, é essa porra dessas válvulas aqui. Não sei nem como é que roda. Eu acho que só mais pra frente, pô. Pô, tá foda, tá válvulas aqui, ó. Eu vou subir ali, meu. Eu vou subir ali. É, um, dois e quatro. Calma, Bahia. O caba tá aqui. O caba tá aqui. Bah! Bah! Eu ia... Aí, aí. Peste, o Bahia caiu. Mas tá aberto o lugar. É só... Ó, pulei pra outra casa. Tô chegando aí, Bahia. Ó, já foi, já foi. Já desceu. Já foi atrás do Fábio. Calma. O Fábio tá trazendo ele de volta. Tô não, tô não. Tô. Filhado da puta. Ele vai prosseguir, pô. Você lá. Pra seguir, não. Tô bom. Deu voz aí pra vocês. Agora eu tô vivo. Alguém me ajuda. Ai, peguei o... Caralho. Fiquei com medo agora, véi. Esse aqui. Tem uma pica de um raid aqui. Vai tomar no... Não, véi. Depois responde essas mesmas. Vem. Vamos lá. Tá nervoso, é? Foi o trabalho chinês. Eu não. É. Pra não esquecer... Caralho! Fábio! Cadê tu? Cadê tu? Tá de quatro. Cara, você era uma... A sala do Enigma, de novo. Não era tua galeguinha, não. Não, eu. Não era tua galeguinha que foi chupada, não. Não, porra. É ilusão. Porra, tá me dando um alucinamento no carro, pô. É, porque eu vi uma galeguinha sendo pega de gelbinho. Pegaram ele, assediaram o meu menino. Ele pega quem você mais gosta e mostra pra você, entendeu? Rapaz, o bicho tá numa crise empesada mesmo, velho. O bicho tem uma moral agora. Eita, porra, eu caí. E a ruida aqui? Como é que a gente larga o item que a gente pegou, pô? Vitor, tem um cai dentro. Não, eu tô de boa aqui. Cara, o rapaz tá aqui. Quer dizer, o rapaz tá aqui. Agora a moreninha ali. Rapaz, jogo difícil do cão. Esse jogo que é feito pra ninguém jogar, pra ninguém zerar, é? Paguei o jogo. Pagou? Pagasse o jogo. É pra ninguém dar reembolso, pô, tá ligado? Vem cá, vem cá, Binho. Bimbis. Tô aqui no chão, cadê você? Ué, cadê o Victor? E aí, bicho? Vai embaixo, pô. Vai em cima, Binho. Eu acabei de subir, pô. Não foi tu que tava comigo agora? Não, eu tô embaixo aqui, mano. Tô chegando aí, Fábio. Ó o balão do pá incrível! Levanta, Fábio. Errou, errou, errou que eu vim! Caralho, alguém tá querendo me pegar aqui. Eu tô preso. Eu não sei pra onde eu vou, eu tô preso. Eu não sei pra onde eu vou, eu tô preso. Sai, Fábio, sai, Fábio, sai, Fábio. Sobe, Fábio, sobe. Não sobe, não! Não sobe aqui! Eu vou chegar aí, tá? Perdi o Bahia, perdi o Bahia, perdi o Bahia. Perdi o Bahia, perdi o Bahia. Eu tô aqui, Fábio. Perdi o Bahia, cadê o Bahia? Perdi o Bahia, Bahia. Me pegou, velho. O cara me pegou na dobrada, velho. O cara me pegou na dobrada, velho. O cara me pegou no dobro da esquina. Não vem aqui não, que ele tá muito doido. Ele é beijo de me pegar, pô. Eu sou um homem, rapaz. Eu sou um homem, rapaz. Me respeita. Levanta, bora. Tô com o prato na mão, tô armado, pô. Tô na sala vermelha aqui, parece um cabaré. Eita, tem um cabo aqui do lado de fora. Rapaz, eu tô no porãozinho com a válvula aqui, ó. No porãozinho não, no sótão. Aqui tem um leão. Tem uma pistola, uma espada. Tem uma chave. Chave da biblioteca. O cara tá ali aí fora ainda? Não vi não. Biblioteca? Eita, porra. Eu já achei essa porta sem querer uma vez. Ó, eu já coloquei um cabo. Eita, ele tá aqui, Bill. Calma. Tem uma arma que ninguém consegue pegar. Dá pra pegar a luz, ele não vê muito não, saca? Ela é meio seco pra luz. Ele entra dentro da cadeira ali, né? Na cintura. O bicho bate no cara com a luz, velho. Fica de crampo. É, ele é a Selp. Ela bate com a conta. É! Sai! Bahia, corre daí! Ó, eu tô com o cavão, velho. Sai, sai, sai! Acho que o Bruno se fodeu lá. Ele leveu um gangbang na corrente ali, irmão. Cadê o Baiano? Olha aqui. Bahia. Vou chegar aí, vou chegar aí, vou chegar aí. Bora lá, bora lá. O negócio aqui tá meio... Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Eita, porra. Vem pra certeza que demora. Vamos lá. Não, pô. Vem pra mim. Pande, pura! Eu não vou fazer malquê aqui, velho. Anda, filha da puta! Tô indo, coiro. Pega lá. Veja minhas sombras, ele não consegue me ver. Ele me viu, fui na festa. Não, eu tô ouvindo a resta. Aí ele já abre a ponta, mas eu vim, ele abre na tua. Meu Deus. E ele, filha da puta, o cara é pra mim, se cona. Ah, é, é, é. Cabe, pura, cabe, pura, cabe, pura. É, ajuda aí, rapaz. Pulei, otário. Pau no cu. Atrave o tuu! O que que é isso aí, rapaz? Fazendo rumo. Que peixe é essa? Meu Deus. Tem um caba fazendo rumo aí, diferenciado. O negócio aqui tá pesado. Pura pica, tá bolado. O agiado o que, rapaz? Bahia! Obrigado, velho. Agora eu entendi. Atenção da peste aqui. A gente tem que achar válvula 1 pra gerar válvula 2. Ah, já por cima. Eu só achei a válvula. Eu tô com a chave da chave. Tem um número nela, só. Jogado! Que filha da puta, que susto do caralho. Tem um monte de cara aqui nessa... Muito bem, Fábio. Está ele aí. Tô com a chave da chave. Chave da caverna, time. Eu tenho olé no cara sem querer. Bora, bora, bora. Chave da caverna. Achei um saco de rapaz. Fui meu nome. Eu também tô com saco de carvão. É, de coalho. Eu fugi de pelo menos 4 agora, filho da peste. Puta peste. Tem um rapaz que tá aqui, ó. Ei, você vê que a casa de terror é pesado porque tem um leite rosa ali, viu? Tô teu. Sai, velho, Tudio. Porra. Socorro, velho. Eu tô aqui, me ajudando. Sai dos carros. Sai dos carros. Sai do seu pego, time. Corre. Vou telefone, Vitor. Eita, Binho. Eita. Cadê tu, mano? A mulher foi chupada, time. Peguei um carvão. Vem pra cabinho Não vem onde eu tô não Porque ele tá me vigiando aqui Vem Adigavá, vem Adigavá Não tem nem como eu sair daqui agora Tô com medo Tu não tá me vendo não Eu sei que não tá me vendo Oi, burro, vem o Castor Se você vê ele, ele vê Eu vi que tu não tá me vendo Ô, Binho Oi Calma, Binho Calma, Binho, I'm inside the box Cadê o Vitor? Tô vendo o Bios e 4 aqui, velho Vem pra cá, Binho, vem pra mim Tô indo Chega, chega Devagarzinho que o amulet tá de salto alto Chega, 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 Fábio, chega Ó, tem o cara aqui, Vitor, aqui, aqui, ó Chega, Fábio Tá na direita Chega, Fábio, chega Chega, Fábio Bom garoto Fila da puta O cara tá atrás Tudo liga perto da lanterna, né, corno Fábio 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 Fábio, eu lembro que tem um negócio aqui, Baira Fábio Vem, 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 Baira Não, agora tem rapaz por aqui, por perto Vem, vem, ele não vai lhe seguir, não Você tá morto Ele não gosta de morto, não Eu sei, mas eu tô dizendo Pra você não vir aqui Alguém tá com a chave do armazenamento aí, não? Eu tô com a davação, só Só tem o carvão aqui Opa, dá pé pra um churrasco aí, tá preparado Agora pra... Opa, chave, chave Ah, não, chave não Tá aguardando isso aqui Fica, velho, fica aqui Ih, que é difícil manter um pego no Brasil Pede pra ele falar Eu prefiro morrer do que perder a vida Meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom Todo mundo veio aqui Ó, eu quero que você me diga uma coisa Eu prefiro morrer do que perder a vida Eu quero que eu faça um saco de carvão O carvão é pra fazer alguma coisa que eu vi ali em cima É, é pra botar no trem É, foi, é É, jogador, né, velho Bahia, tão pedindo aqui Tão dizendo que ele paga uma cara já Se você quiser Não contavam com a minha astúcia? Rapaz Rapaz, vamos comprar essa cara já É, você sabe que o Bahia é advogado E ele manda um sim pra ir pra prisão? Tá falando isso, eu lembrei de uma figurinha Que os caras mandaram Que era referente ao... Joga-sal é foda O Monópolis, velho Puta que pariu, velho Ok Aqui, ó Ó, equibinho Imagina uma dessa aqui pegando no teu ovo Poxa, o quê? Pra caqueira, pô Olha, vamos pra caverna, time Sai a caverna A caverna é por aqui Chega aí Vamos pichar a parede com o carvão Bora Eu já fazia isso com o Nephi Tá vendo aí, ladrão Bem de cedo, maloqueiro, velho Porra, tá onde deu na mala Como é que a caverna é por aí, por dentro, porra? Pra cá, rapaz Vem pra cá Vamos ver aqui Véi, a gente tá confiando no... Eu sei se de direção do Vitor, velho Aham Qualquer coisa, deixa eu pegar um prato aqui Vou pegar até um prato também, bora Peguei um prato Bora, Vitor É psicológico, pai Existe necessidade Beleza, tu só fez um ataque pra gente aqui Não, mas isso aqui foi fora do percurso, pô Foi sem querer A caverna é por aqui Ah, entendi, não Tudo bem Ah, entendi Tem uma caixa Na verdade, não É pelo outro lado A gente voltou pro mesmo lugar Não, voltou não pro mesmo lugar, não, tá? Voltou Tá em outro lugar Que é igual àquele lugar Entendi Pra cá, chega Aqui, ó Na verdade, aqui tem um cavão Viu aí? Vídeo, já não dá pra pegar Mate aí Show Tá vendo aí, Bairro Você me desprezou Ou eu me perdi? Você me desprezou Que eu me perdi, né? E no detalhe Bahia e burro Fudeu pra nós Pois é, não Por que eu segui esse bicho? É Burro eu E aí, Vitor Cadê essa caverna, Vitor? Cadê a sala do sacrifício? Essa tarisca aqui de madeira A sala do sacrifício É na frente da escada, Vitor Bahia Tu andou aqui, Bahia? Ei, filha da puta A porra Ai, caramba Veste a cor infassada, meu irmão Sendo o que aconteceu Eu tô vendo a janela Não, eu tô vendo a janela Eu vi o Bahia voando, velho O que é que é essa? O Bahia voou aqui na janela, velho É, oxe Quem fica lá é outro Agora tô sozinho E sem prato Ô Bahia, tem lá no tijolo do seu bolso, foi? É A ideia que ela vai voar quando passar uma ventanilha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Se liga aí, eu tô aqui Binho, Binho, olha pra cá Olha pra trás Cadê, cadê, cadê Oi Ih, já foi aqui? É só pular, pô Não, eu sei, mas Pelo que eu tô se vendo aqui já Colocar um espelho no Tami Pra que serve o Cádice? Rapaz, eu não sei, Bahia Ô, Mura Mas peguei, tá no meu bolso Tá no meu bolso Tami Opa Coloquei o esperta Show Show Só vou agradecer Meio menino aqui Ligerinho, ligeirinho Caralho, que susto Calma, Binho Calma, Fábio